Puta, olha os dois vó, eu acho. Estão prontando, quer ver? Olha lá. Olha aí, né? Olha aí. Ouçou? Vem, meu filho, lá com sua irmã. Vem tomar banho. Esse colchão aí também na sala não dá certo. Samir. Samir. Vou desligar sua televisão, quer ver? Um. Dois. Isso aí, vai. Você cai, rapaz. Ei, vou ter que contar de novo. Quer ver? Como é que fala? Vai agora. Bem feito. Fica quieto. Então vai agora, vai pro seu banheiro. Vai pro seu banheiro. Vem.